Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Padre, se eu pudesse definir o quão especial Tu és para mim, palavras não teriam fim. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Padre, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é e que eu possa continuar vendo os seus aniversários por muitos mais anos. Um beijão. Feliz aniversário, Padre. A sua felicidade bate dentro do meu coração e você é uma pessoa de Deus e muito abençoada para mim. Parabéns, Padre Romão, que Deus abençoe muito você. Muito obrigada pelo carinho e pelo incentivo que você sempre nos dá. Um abraço. Parabéns, Padre. Continue sendo essa pessoa muito querida por todos. Que Deus te abençoe e continue abençoando a sua caminhada. Feliz aniversário. Parabéns, Padre Romão, que Deus te abençoe muito, 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 muito. Feliz aniversário. Parabéns, Padre Romão. Muita saúde e muita paz nesse seu novo ciclo. E muito obrigada por tudo que faz pelo coral, pelos alunos e por incentivar sempre a música na sua paróquia. Feliz aniversário, querido Padre. Que Deus o abençoe com um dia muito especial e cheio de alegrias. Ele conceda muitos anos de vida. O Senhor o escolheu para nos guiar e assim espero que continue a vida toda, pois você é um verdadeiro homem de Deus. Uma inspiração e um exemplo para todos. Que Deus derrame sobre você muitas bênçãos, muita saúde, paz, alegria e amor. E a sua fé se fortaleça dia após dia. Parabéns, Padre. Nós te amamos. Parabéns, querido Padre Romão. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e toda a sua missão. E nós somos eternamente gratos por tudo que faz pelo coral e por essa paróquia. Muito obrigada. Um beijo. Parabéns, Padre Romão. Me desejo muita saúde e felicidade. Que Deus abençoe muito a sua vida. E obrigada por ser esse padre tão carinhoso e atencioso conosco. Feliz aniversário. Beijos. Parabéns, Padre Romão. Que Deus te abençoe. Um beijo. Feliz aniversário, Padre Romão. Que o seu dia seja muito especial. Muitas felicidades e muitos anos de vida.